A CBA se orgulha em ser a primeira empresa brasileira a certificar todo o processo produtivo dentro dos padrões de performance e cadeia de custódia da ASI, Aluminium Stewardship Initiative, desde a extração da bauxita até os produtos transformados ao mesmo tempo. Mas o que é essa certificação? O Programa de Certificação ASI é a única iniciativa global que certifica a cadeia de valor do alumínio sob os padrões mais abrangentes de sustentabilidade. Os critérios avaliados são definidos pela ASI, organização global criada para contribuir com o setor e com uma sociedade mais sustentável, da qual temos orgulho em fazer parte. Após analisar todas as nossas etapas produtivas, o Programa de Certificação ASI atestou que o nosso alumínio é social e ambientalmente responsável. As avaliações foram realizadas de acordo com dois padrões. Padrão de performance, que se concentra basicamente em otimizar os recursos e minimizar os impactos ambientais, incluindo critérios sociais e de governança. E cadeia de custódia, que estabelece os requisitos para controle da produção do alumínio verde em toda a sua cadeia, incluindo um processo de rastreabilidade de todo o processo produtivo. Nessas categorias, certificamos também todos os tipos de produtos disponíveis em nosso portfólio. Essa conquista é resultado da nossa estratégia de sustentabilidade, que orienta e estrutura todas as nossas ações e projetos. O resultado não poderia ser diferente. Recebemos a avaliação de alta maturidade no processo de certificação ASI. Assim, a certificação ASI confirma que nossos esforços para melhorar a gestão, os processos e os produtos estão alinhados aos mais elevados padrões mundiais. E tem mais! Somos a primeira empresa nas Américas a certificar as unidades de mineração e uma planta industrial totalmente integradas, em padrão de performance e de cadeia de custódia ao mesmo tempo. A conquista da certificação ASI é apenas mais uma demonstração de que nossas práticas estão totalmente alinhadas às tendências mundiais do alumínio verde. Um alumínio que transforma o dia a dia das pessoas. Agora com a garantia do selo ASI em toda a cadeia produtiva.